Noite caindo perfeito, roleu o cordão que brilha de acordo com a lua de conversível Rasgando o asfalto, anunciando a chegada dos ônus da lua Muita calma nessa hora, não se desespere e nem entre em conflito Que na nave tem espaço pra todas, é quatro bandida pra cada amigo Vida de mal acostumado, forga o dia todo e só bebe o importado Joga na banca o jubileu dourado, que hoje os moleque tá mais que brazado Qual que é o jet pra essa noite? Pode ter certeza, tô mais que envolvido Nem sempre feliz, mas não é minha expressão, eu sempre trago um sorriso Não tente imitar, viemos pra ficar, deixa nós passar Nossa fonte jamais cercada, porque os amigos é vaso ruim de se quebrar De um jeitinho descontraído, a gente tá chegando, então abre caminho Deixa passar os filhos do patrocínio, é o bonde dos amigos ricos Chegando quietinho é um perigo, na simplicidade sem render bochicho Fica a dica pra todos os bico, nunca serão os amigos ricos Vários que se achupam e nem sabem o que é forgar Assiste nós passar, assim tu aprende a ostentar, vem chegando de maneira irreverente Vê se tu entende que elas vendem pra gente, diferentemente Bota a chapa quente, é tédica, é rene, é quente Mexe com a sua mente, se é pão vinho treme, frequentemente Tá no camarote, jogando nota pro azelho Do bonde dos amigos ricos, maluqueiro, luco, vulgar, zK De um jeitinho descontraído, a gente tá chegando, então abre caminho Deixa passar os filhos do patrocínio, é o bonde dos amigos ricos Chegando quietinho é um perigo, na simplicidade sem render bochicho É o bonde dos amigos ricos, essa é pra tu, meu mano natinho Chegando quietinho é um perigo, na simplicidade sem render bochicho